Foste o sonho de alguns pioneiros Que vieram teu chão cultivar Dois irmãos foi o nome primeiro Que houveram por bem te chamar Presidente, castelo branco O teu povo leal e franco Bom trabalho, constrói o futuro Num presente de amor e de paz Plantações e também percuária São a tua riqueza maior Tua gente feliz, solidária Representa o que tens de melhor Presidente, castelo branco O teu povo leal e franco Bom trabalho, constrói o futuro Num presente de amor e de paz O trabalho diário e constante Faz teu povo crescer mais feliz Dando a sua parcela importante Ao progresso do nosso país Presidente, castelo branco O teu povo leal e franco Bom trabalho, constrói o futuro O teu povo leal e franco Num presente de amor e de paz O teu povo leal e franco O teu povo leal e franco Parece哈 luz 3000 100 Há Lealui Cá